Uma pipoca pulando na panela Aí todo mundo tem que dar um pulinho pra esse lado Assim ó Outra pipoca vem logo responder Aí tem que dar um pulinho pro lado de lá Exatamente Uma pipoca pulando na panela Outra pipoca vem logo responder Eu acho que o pessoal tá começando a pegar, vamos fazer de novo? Vamos Uma pipoca pulando na panela Outra pipoca vem logo responder Uma pipoca pulando na panela Outra pipoca vem logo responder Então começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender O que que acontece com as pipocas na panela? Elas pulam Elas pulam quando elas estouram E elas fazem um barulhinho Como que é o barulhinho? Não sei como É um tal de É um tal de Uma pipoca pulando na panela Outra pipoca pulando na panela Outra pipoca vem logo responder Então começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender E é um tal de Então começa um tal de E é um tal de E é um tal de